Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, tudo tranquilo, tudo beleza, céu de brigadeiro do Rio de Janeiro, gente! Antes de falar sobre o Botafogo, não se esqueçam, se inscreva no canal Elisa Martins Gloriosa, se inscreva no canal, porque você sabe que aqui você é torcedor, você é torcedora, sempre em primeiro lugar, aqui seus direitos serão defendidos sempre. Aqui, o Botafogo de futebol e regatas e a torcida gloriosa sempre em primeiro lugar. Gente, eu tenho novidades aqui, uma das pessoas responsáveis da Ernest Young deu um bisu pra gente de tudo que pode acontecer, mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui, que vai ficar facinho, facinho de vocês entenderem. O Botafogo vai ceder o futebol, a administração do futebol, durante 30 anos pra esse fundo de investidores, que será composto de 20 botafoguenses ilustres, entre eles o Moreira Salles, exatamente isso que vocês ouviram, entre eles o Moreira Salles, 20 investidores que vão arrecadar de 300 a 350 milhões. Desses 300 a 350 milhões, se vai tirar de 20 a 30 milhões durante 4 ou 5 anos para o futebol, de 20 a 30 milhões anual para o futebol. Essa reforma estatutária que vai ter que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e os sócios, é justamente para ceder o futebol a esse fundo e a essa nova empresa que será criada, a Botafogo S.A. Após esses 30 anos, pagando as dívidas de curto e de longo prazo, após esses 30 anos, será devolvida essa seção de direitos que o Botafogo passou para o fundo, será devolvido ao Botafogo, depois desses 30 anos, e volta tudo a ser como antes. Botafogo de futebol e gatas e o seu futebol. Porque agora vai ficar, se for tudo aprovado, o Botafogo vai ficar cuidando só da parte social. E esse fundo vai cuidar, vai gerir a parte do futebol. Ou seja, vai equacionar tudo, as dívidas de curto e de longo prazo. Por isso que se precisa de 300 a 350 milhões, que com certeza eu creio que vai se arrecadar rapidinho. CBF também acha que no final do ano não vai ter, vai botar empecilho, então tudo vai ocorrer bem. Com isso, o Botafogo vai ter de 20 a 30 milhões anual no futebol, pelo menos nos próximos 5 anos aí, a partir de 2020, se tudo ocorrer bem. E depois dos 30 anos, o Botafogo volta de novo a ser o dono do futebol outra vez. É isso aí, crianças. Mas enquanto isso, nós temos que ficar preocupados com o ano de 2019, para ver se esse pessoal aí toma tenência na vida. E esses 30 anos, o que tiver de lucro, de receita, o Botafogo vai pagar depois, e com juros, esses 300 a 350 milhões que serão investidos. Pelo fundo de investidores do Botafogo, vai pagar com juros sim, entendeu? Vai pagar, mas é durante 30 anos, então deve com certeza ficar mais tranquila a situação. A projeção é que durante esses 5 anos o Botafogo consiga ser uma empresa rentável. O futebol do Botafogo começa a ser rentável, porque o fundo vai organizar as dívidas de curto e longo prazo, vai cuidar do CT e tudo que tem direito. Eu espero que tenha ficado entendido mais essa partezinha da coisa do Moreira Sá. E com certeza vai ter outra auditoria, que vai ser uma auditoria mais profunda, né, pra a gente começar a coacionar melhor ainda toda essa, né, toda essa dívida que o Botafogo se encontra. Mas vai dar tudo certo, gente. E virando a chave e falando sobre o jogo de Botafogo amanhã com o Flamengo em 16 horas no Maracanã. O Barroca já relacionou tanque, eu não sei se eu rio ou choro, gente. Tanque, pelo amor de Deus. Barroca, você era técnico da base, não tem um cara melhor, não tem Enio, Juan, Caio Alexandre, Igor Cassio, não tem jogador melhor, não. E quem deve jogar amanhã é o Pimpão. É a única substituição do time que todo mundo tá careca de saber, né. É o Pimpão no lugar do Eric. E tanque relacionado. É isso que nós temos de fogão e que amanhã Deus nos ajude que o Botafogo faça um jogo diferente, um jogo pegado, um jogo com vontade, pelo menos isso, né. Pode até se perder, mas perca com atitude, com raça, porque é isso que a torcida gosta. Mas se Deus quiser, eu acho que de repente nós podemos ter uma surpresa bem agradável no jogo de amanhã, não é não? Quem sabe? Futebol é 11 contra 11. E vamos torcer como nunca, né. O Castral, graças a Deus, vai melhorar. Beijo grande, gente. E não se esqueça, dê um likezinho no vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal Elisa Martins Gloriosa. Beijo grande, ótimo sábado. E que amanhã, né, o fogão consiga uma maravilhosa vitória. E segundo ou terceiro eu apareço por aqui. Ou em caráter decepcional, ok? Beijo grande e fiquem com Deus. Todos ótimos sábados. Eu fui. Beijinhos. Tchau, tchau.